Quando o assunto é balança, algumas celebridades sofrem por não estarem dentro do padrão que muitos julgam como perfeito. Recentemente, a atriz Cleo Pires se viu no olho de um furacão de críticas em relação ao seu corpo. Em um post nas redes sociais, a atriz desabafou sobre a expectativa que muitos criam em relação ao seu manequim. Se olhar no espelho e aceitar a imagem que se vê não é tarefa fácil para muitas pessoas. E as redes sociais podem piorar essa aceitação. Por isso, posts que promovem a magreza extrema como padrão de beleza têm sido monitorados e até mesmo banidos pelo Facebook e pelo Instagram por incentivarem distúrbios alimentares. O tempo inteiro nós somos levados ou incentivados a confrontar quem nós somos ou mesmo quem nós aparentamos ser fisicamente com esse modelo, com esse padrão que é pré-determinado pela sociedade e que é divulgado pelas redes sociais de maneira geral. Além de modelo plus size, Caroline já foi Miss Minas Gerais para chegar até aqui um caminho longo e difícil. Até meus 17 anos eu tinha um manequim 42. E mesmo nesse manequim que hoje eu acho que é o da maioria das mulheres brasileiras, eu me sentia gorda. E depois que eu engordei muito, eu fazendo faculdade e tudo, eu engordei muito, aí eu acho que isso piorou. Porque eu comecei a ter vergonha de mim. Antes eu tinha vergonha de ser fotografada, mas eu não sabia. Hoje eu sei ser fotografada, então talvez eu teria outra cabeça, sabe? Normalmente a pessoa carrega uma herança genética, tá certo? E esta herança é que define o que é o corpo da pessoa, né? Isso logicamente é consumatório dos atos que a pessoa faz de dieta, alimentação, etc. Às vezes a pessoa tem uma proporção diferente do idealizado por várias pessoas, mas é a identidade corporal dela. E dessa maneira ela deve procurar ser feliz. Para não cair em armadilhas em relação ao corpo perfeito, algumas dicas podem ajudar a compreender o seu biotipo. Acima de tudo, evitar a comparação, né? Se a gente tiver que se comparar, que a gente se compare com a gente mesmo. Então a pergunta que tem que ser feita sempre é, eu sou da melhor forma como eu posso ser?